A CENSURA No colégio Na Polícia Federal Só que a Polícia Federal Obviamente os caras tinham mais o que fazer Você levava lá os caras Mas tu tinha que ir lá Na época do caceta Já era outra onda Você não tinha mais um sensor Não tinha um sensor no Pasquim inteiro Um sensor na redação Tinha um sensor na redação Eles tinham que levar na casa Tinha várias histórias Eles embebedavam o sensor Ele mandava uma menina gostosa Mas a gente sofreu um negócio assim Que era diferente Quando a gente começou a ter esse esquema de mamador Rodar jornal E a ditadura estava acabando Teve uma resistência da aladura Mais à direita, à extrema-direita Os caras começaram a explodir umas bombas Em banca de jornal Para fuder com a tal da imprensa nanica Aí a gente começou a se fuder com as gráficas Nenhuma gráfica queria rodar Porque os caras tinham medo do conteúdo do jornal A gente falou Mas é piada Contra governo Aí a gente pegou meio uma censura Não Não era censura lá Um boicone É que eu não tenho guardado Eu perdi na vida O Reinaldo tem Alguns deles Você pegava o desenho Você mandava para Brasília Isso na época que eu trabalhava lá Até um determinado momento Depois começou a abertura Melhorou Acabou a censura E os caras Em Brasília Em Brasília Os caras riscavam O troço compilou assim Em cima do teu original Porque não existia fotocópia Teve uma exposição disso Sabe? Teve uma exposição só dos desenhos do Pasquim Para inutilizar mesmo É para inutilizar Era para inutilizar Nunca vocês publicaram nada com esse risco aí em cima Não Depois quando teve abertura Vamos mostrar os nossos caras Isso é o Pasquim Mas a gente não Porque a gente já começou Já é o governo O governo Final da ditadura Quando vocês começam Aí era Figueiredo É Figueiredo É Figueiredo Já estava Eu e o Bussunda Entramos para o grupo Quando eles resolveram Que não ia ser mais um jornal da engenharia Isso é um jornal de humor Sim Aí chamaram eu e o Bussunda Mais um camarada Que depois saiu O Rony E a gente Isso já era A gente entrou em 1980 80 já O governo Figueiredo É 80 Depois 84 já Direta já Ninguém era mais preso Tanto que O Centro Acadêmico Reabriu O DCE reabriu Reabriu O Movimento Estudantil Voltou Em 77 Ainda levando porrada O DCE foi depois Em 77 Voltou a manifestação Mas ainda levando porrada Em 78 na faculdade E o DCE foi acho que em 79 Uma coisa assim Um pouquinho depois Mas não tinha mais essa censura formal Mas não tinha mais censura Você não tinha um medo de ser preso Isso não tinha Não, não Quando começou o Planeta de Caceta Não tinha mais Mas a gente chegou Por exemplo Mas no Pasquim Meus pais tinham medo De acontecer um problema Porque o Troc Era numa favela Para que não se tivesse Você tinha que subir A ladeira É Pavão São Romão São Romão A rua São Romão Mas a favela Lá é Pavãozinho 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 Mas eles tinham Um acordo Com os bandidos Que não podia assaltar O pessoal do Pasquim Entendeu? É Não tinha pouco Para ganhar É Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Mas a gente não teve Não Lá no Mas era Eles tinham certos receitos Como essa que o Claudio falou Que teve a outra lá Da capa A gente fez uma capa Com Jesus Ah, mas essa foi Foi depois Mas não foi censura Não Mas vocês já começaram A colocar palavrão Colocar Ah, já tinha A palavrão existia já A gente tinha uma forma assim Quando surgiram os dois O planeta Até porque era mais bem acabado Tinha uma coisa industrial Mais bem resolvida Porque eles eram do métier A gente tinha uma ideia Assim Uma galera separava Você tinha até a galera Que consumia os dois E o planeta era mais assim Sofisticado E a gente era mais grosso Entendeu? Então a gente Uma época Uma época Numa época Do jornal A gente até deu Uma certa radicalizada Na coisa da grossura Da escatologia E depois Na revista mesmo Mas mesmo na revista Teve Muita coisa pesada Na revista E depois A CIDADE NO BRASIL